E aí gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar de Britney Spears, tá? Mas já quero convidar você que não é inscrito pra você se inscrever aqui. Eu vou tá fazendo um super especial sobre ela a partir da próxima semana, que a gente vai falar da carreira dela, a gente vai falar dos álbuns, a gente vai falar de singles, a gente vai falar algumas curiosidades, vamos falar sobre como ela foi descoberta, lançada, vamos falar das sessões de gravações do álbum e outras coisas do tipo, tá? Tá tudo relacionado a ela, beleza? Mas pra isso você tem que se inscrever aqui no canal, então ó, já vai aí embaixo, clica no se inscrever-se aí e vem fazer parte da comunidade, beleza? Então bora pro vídeo aí. Por que que a gente vai falar de Britney Spears hoje? Ela fez uma postagem no Instagram que deixou os fãs de certa forma alarmados porque pelo jeito a Britney não vai mais ler comentários e ficar ativa nas redes sociais, pelo menos deu a entender isso na maior parte dos fãs. E o que que a gente desenvolve pensando nesse momento nisso tudo aí? A questão judicial dela tá encaminhando, né? Já teve uma audiência esses tempos pra trás e agora vai ter outra, né? Só que essa última que teve ela não teve presente. A próxima, pelo jeito, ela também não vai estar e por aí vamos. Mas o que eu quero levar vocês a pensar hoje é que ela citou comentário de haters e coisas do tipo, mas eu acho que isso pode ser levado mais a fundo por nós. Nós fãs mesmo. Nós que temos o desejo de ter a Britney feliz, fazendo música, clipe, turnê, enfim, tudo isso. O que que acontece? A gente não se coloca no lugar dela totalmente. A gente é muito egoísta, sabe? Infelizmente, nós fãs somos egoístas ao que queremos. A gente quer música, a gente quer clipe, a gente quer tour, a gente quer envolvimento com a gente. Só que ela não tá preparada pra isso. Entende? E eu acho que essa coisa da gente falar Britney, lança música nova, Britney, faça música nova, Britney, pra quando vai ser um novo álbum, enfim. A gente tá gerando pressões em cima da cabeça dela. E, pelo jeito, ela tá ciente de tudo que rola, mas ela não quer estar. Ela espera que os fãs falem assim, você tá tão bonita, que bom que você tá assim, que bom que você tá assado, sabe? Mas, é outra realidade, sabe? Eu acho que na cabeça dela, isso tá sendo tóxico, tá sendo, tipo, pior do que ela já está sentindo. É claro que ela tá vivendo uma vida mais leve, ela tá num momento leve agora, isso é fato. Mas, por mais que ela esteja nesse momento leve, a pressão continua vinda da gente. Então, assim, eu me coloco muito nisso, porque eu vivo conversando no grupo do pessoal da Britney. Ai, gente, eu queria tanto que acontecesse isso, eu queria tanto que fosse assim, eu queria tanto que fosse assado. Então, eu tô mais uma vez dando um exemplo de egoísmo com outros. Eu acho, gente, que não é esperançoso a gente ficar alimentando isso na gente. Sabe, no caso, não é interessante a gente alimentar essa esperança na gente, isso que eu quis dizer. Porque, pelo nível das coisas que estão acontecendo esse ano, pelo nível das conversas que estão surgindo, dos tabloides que estão saindo, enfim, todas aquelas coisas e como ela tá levando a vida dela nesses últimos tempos, ela realmente não pretende voltar pra música, ela não pretende mais continuar a carreira dela. Ela realmente pretende estacionar, sabe? Eu sei que ela já falou aquilo de, ah, não acabou ainda, mas, gente, eu acho que é simplesmente pra manter um buzz, entende? Nesse momento que ela tá off disso tudo e ela continuar tendo rendimentos, né? Porque o contrato dela ainda tá ativo, gente, ela vai ter que cumprir esse contrato uma hora. E muitos fãs estavam conversando isso no grupo da Britney, em outro grupo, no caso, no grupo do Facebook, que a Britney quer ganhar dinheiro, né? Ela quer fazer a grana dela, ela quer fazer acontecer as coisas dela ainda, né? Ela tem a carreira dela, na cabeça dela, como algo que é muito funcional. Mas, entra o outro lado, é como se fossem duas pessoas dentro dela brigando por realidades diferentes. E, assim, eu deixo aberto pra vocês aí. Vocês acham que... volta? Não volta? Vocês acham que é melhor ficar desse jeito? É melhor a gente dar um tempo dela? Não sei, como vocês se sentem em relação a isso? Conta pra mim aí. Comenta aí embaixo que eu quero saber tudo. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo aí.